Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo, tempo de volta com vocês com mais um Jogo da PSN Plus de Agosto de 2023 Essas vocês estão vendo aí Modo Windows instalado Tá, na verdade, eu tenho controle, assim, o sensor de movimento Tá, tá, a gente pode usar o sensor do... No começo Olha no português Sem movimento Sem som Vazio Total Então Algo Uma faísca Uma ideia A ideia poderia ser qualquer coisa Poderia... Ser tudo Luz Cor Formas Som E mais empolgante de tudo Vida Todo mundo pode reger esse poder Todo mundo tem Um bichinho Os bichinhos são a chave do poder do sonho cosmo O sonho cosmo é cheio da energia deles Esperando pra você escolher o seu Vamos pegar esse aqui mesmo Porque ele tá bom Agora vejamos o que o seu bichinho faz Pressione e segure o botão Options E seu bichinho saltará para o centro da tela Isso Ótimo Seu bichinho reage aos menores movimentos do seu controle sem fio É porque ele está vinculado ao sensor de movimento do controle Você só tem que mover o controle um tiquinho de nada para que seu bichinho reaja Vá em frente Mexa o seu bichinho Pense na barra de luz na frente do seu controle Como um raio de lanterna guiando o seu bichinho Tá, só que esse meu controle não tem Só que esse meu controle não tem Muito bem Muito bem Você nasceu pra isso Uau! É uma sinfonia Veja como seu bichinho pode afetar tudo o que ele toca Andando, voando e saltando Jogando pelas terras selvagens da sua imaginação Você é incrível Você é o máximo Você sonha ou navega Você é o máximo Você é o máximo Tomou Ah, não Strike Você encontrou a muralha da insegurança Não se preocupe Todo mundo se sente inseguro no começo Está vendo aquele tijolo solto? Use a pontinha do seu bichinho para segurá-lo Isso mesmo Derruba a muralha Olha só esse tijolo Quem ele pensa que é? Se livre dele Sua ideia está fugindo Vá atrás dela Ela deve estar aqui em algum lugar Ah, mais barreiras Acabe com elas Lá está ela Vamos, sonho nauta Corra Hum, escuridão A única fonte de energia É Você O que pode fazer? One Two Three Dream Ah Temos luz Um bom começo Se ao menos Tivéssemos um jeito De explorar o lugar Agora estamos chegando em algum lugar Será que tem um jeito de chegar lá em cima? Muito bem Estamos quase lá É Como se fosse jogada de comprasão Ah Olha só o bruto O sonho cosmo ama ajudar as coisas a crescerem É isso Incrível o que um pouco de cultivo pode fazer Quase lá O que é o que? O que é o que? O que é o que é? Chegamos. Dreams! Seu vasto, vibrante e sublime universo de possibilidades. Vamos começar a sonhar. Vamos lá então. Isso é a tradução, não é? Do jeito. Este aqui é o meu cantinho. Eu gosto de decorá-lo com as criações fantásticas das minhas jornadas pelo Sonho Cosmo. É um prazer para minha amiguinha Connie ajudar você a passear. Vamos sonhar juntos? Vá até a Esfera Brilhante para abrir o menu principal. Por onde você quer começar? Escolha Sonho Navegar para começar a jogar ou escolha Sonho Criar se quiser começar a criar. Olha... Olha... Vídeos de música e todos os tipos de mundos e experiências feitos por Sonho Nautas como você. Sonho Navegar é uma sequência infinita e sempre mutável da imaginação do Sonho Nautas. Vamos experimentar. Boas-vindas ao Sonho Navegar. Explore tudo o que o Sonho Cosmo tem a oferecer. Organizado em coleções para te ajudar a achar o que gosta. Eu estou aqui com... Eu estou aqui com... A cara pode ser... Vamos... Vamos botar nisso aqui. O último upgrade. Vamos botar nisso aqui. Vamos jogar. O que é isso? Ah, caí! De novo! Cara, eu to péssimo nisso aqui! Eu to péssimo nisso! Eu to péssimo! 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 Vou péssimo! Eu to péssimo! Eu to péssimo!